Rafael fala Um cara de curso de dólar Que agora está em algum lugar Renda de mil reais Por dia no dólar Por que a gente se ilude? Cara, eu faço mil reais por dia No dólar, é só você me dar um milhão de reais Eu faço mil todo dia Não é nada demais O problema é que o cara quer te falar que você vai ganhar mil com mil Se você botar mil e tira mil Aí não, aí é conversa fiada Mas dá pra tirar mil reais por dia? Fácil Fácil Fácil, você não vai ter a garantia que é todo dia Mas dá pra tirar mil reais num dia no dólar? Ih, moleza, basta você ter muito dinheiro O problema é que essa parte aí eles não contam E nem contam que o risco é assim Bom, pra você ganhar mil, você está no mínimo arriscando outros mil No mínimo, no mínimo Então eu posso ganhar mil ou posso perder mil No mínimo Em geral A parte da perda é maior Por que? Porque as pessoas não saem Porque quando o trade está indo a favor O cara fica desesperado e sai logo Deu o alvo, o cara sai instantaneamente Quando o trade anda contra Fica todo mundo assim Não, mas vai voltar Porque o cara está perdendo dinheiro Ele não quer perder dinheiro Ele não quer errar o trade Ele não quer perder dinheiro Aí o cara fica Vai voltar Vai voltar Vai voltar E nessa aí ele sempre alonga O lado perdedor Então por isso que eu digo Que no mínimo o cara perde mil Geralmente perde mais de mil Então isso é a parte que eles não falam Entendem? É... O cara... Cara, todo dia sai de casa Eu não sei esse cara Eu não sei quem é Eu não conheço Não tenho a menor ideia Se o cara é bom ou ruim Se o cara está falando O cara às vezes tem um método excelente Não estou falando dele Estou falando genericamente Todo dia sai de casa um estelionatário Por que que sai de casa Todo dia um estelionatário? Porque todo dia sai de casa Também um esperto Que quer se dar bem E passar à frente dos outros Só existe o cara Que vende o lugar na fila Você vai lá no passaporte Ou vai na fila do INSS Vai em algum lugar Tem aquela fila enorme, né? Tem um cara lá vendendo Uma senhazinha Para você entrar lá na frente Por que que tem esse espertalhão lá? Porque tem o cara Que está querendo passar à frente dos outros Só existe o estelionatário Porque existe o cara Que quer se dar bem Na frente dos outros Então o estelionatário Está provendo um serviço Um serviço Que tem uma demanda Qual a demanda? O esperto Que quer passar na frente dos outros O esperto Que quer ser o cara Que entra no ônibus E já quer sentar Na melhor poltrona Na janela e tal Ou o cara Que entra no avião Comprou a passagem No Airbnb No Airbnb não Naquelas low cost Mas ele quer sentar Na executiva Da Qatar Airlines Sempre tem Sempre tem Enquanto houver isso Vai ter o cara Provendo esse serviço E o que que o cara Está fazendo? Provendo um serviço O serviço é O cara quer entrar no mercado Sem experiência nenhuma Pensa numa profissão Você se formou Agora Na sua faculdade Hoje Você quer ser o que? Eu quero Eu também quero Eu quero arrumar um emprego Como CEO da Apple Você se formou em administração Eu quero Eu quero ser CEO da Apple Olha, mas esse cargo Está ocupado Não, tudo bem Eu aceito o vice Não, não Também está ocupado Diretoria Não, não rola Tá Não, aí você vai descendo Vai descendo Aí quando você mostra Tá bom Tem aqui o emprego De estagiário Na empresa Não remunerado Ah, isso eu não quero De jeito nenhum Meu irmão A sua experiência É isso que permite Qual a sua experiência? Zero Você tem uma opção De teoria Experiência zero Você quer entrar no mercado Ganhando uma fortuna? Não vai acontecer Mas o cara acha Que no mercado de capitais Porque isso aqui parece fácil Porque isso aqui parece fácil Mas não é Mas não é As mais brilhantes mentes Do planeta Terra Estão competindo Contra nós aqui Elas não estão na NASA Elas não estão na Apple Elas não estão no Facebook Elas estão nos grandes bancos Pagas Rege a quantidade De dólares E bônus E fortunas Os caras estão No mercado de capitais Quando alguém se destaca Numa grande empresa O mercado de capital Vai lá e fala Quanto você ganha aí? Aí o cara fala Eu ganho aqui na NASA Eu sou aqui Astrofísico da NASA Aí o cara fala É mesmo Eu gostei daquele paper Que você publicou Eu consigo transformar Aquele paper Que você publicou Que está falando lá De uma galáxia Sei lá 200 anos-luz daqui 200 é pouco 200 mil anos-luz daqui Eu consigo transformar Aquele seu paper Numa coisa No mercado financeiro Quanto você ganha? Aí o cara fala Eu ganho aqui 150 mil dólares Na NASA Beleza Vamos fazer o seguinte Eu vou te dar 450 mil dólares Que é 3 vezes o seu salário Mais bônus Se você conseguir atingir Certas metas Eu te dou aí Você chega no 1 milhão Você ficaria lá na NASA? Claro que não Vou sair e vou para outro lugar Fazer a mesma coisa Que eu fazia Que basicamente O que o cara está fazendo É a conta E o cara vai Então Quando nós entramos No mercado de capitais Você não está operando Contra o João O Zé O padeiro da esquina Ou a Dona Maria Não Você está operando Contra as mentes Mais brilhantes Do planeta Terra Combinadas Com o suporte Dos mais poderosos Computadores Do planeta Terra Aqui Tudo isso Combinado contra você E aí você se formou Na faculdade E vai entrar ali Vou ganhar dinheiro Vou fazer o curso Do fim de semana Do cara aí E vou ganhar dinheiro Aqui a rodo Não é verdade Não vai acontecer É mentira Conversa aqui Mas é extremamente chato Falar o que eu estou falando Não é? É um estragações danado É muito chato E principalmente Se você é o cara Que está entrando agora Falando Porra eu sou foda Eu vou ganhar dinheiro Porque a minha mãe Diz que eu posso ser O que eu quiser Basta me esforçar Esta simples frase A minha mãe Diz que eu posso ser O que eu quiser Basta eu me esforçar Esta oração Na verdade Ela destruiu A humanidade Ela destruiu Ela está destruindo A humanidade Porque ela é Uma mentira deslavada Mas é contada Para as crianças Desde que elas São muito pequenininhas E elas acreditam Só que isso não é verdade Você não vai ser O que você quiser Basta você se esforçar Isso não é verdade Tá? Existem limitações Da sua capacidade E cada um tem Uma capacidade individual É assim como Cada um tem Qualidades individuais Em outras áreas Eu, por exemplo Eu lido bem com isso Mas eu sou horroroso Em fazer desenhos Horrível Horrível Tá? Então, se eu tivesse Que ser um desenhista Eu ia ser um fracasso Total e absoluto Se eu tivesse Que ser um artista Eu ia ser um fracasso Total e absoluto Reconhecer as suas limitações E compreendê-las E se direcionar Para o lado Que você realmente Tem qualidades É muito importante E a maior parte Das pessoas Não tem a capacidade De lidar com o estresse Da perda do dinheiro Quando o cara Começa a perder dinheiro Porque ela fica desesperada As pessoas Não conseguem lidar Com a perda do dinheiro Tá? A maior parte das pessoas Então ela não pode Estar no mercado de capitais Porque isso aqui Envolve perder dinheiro Constantemente A gente ganha Lá no final das contas Mas tem dias Que você vai perder Tem dias que você vai ganhar Tem dias que você vai perder muito Tem dias que você vai ganhar um tanto E lidar com isso Exige um certo perfil De personalidade Que a maior parte das pessoas Não tem Mas também é muito desagradável Falar isso Que eu tô falando Extremamente desagradável Ninguém quer ouvir isso Todo mundo quer ouvir O que a mamãe disse Que você pode ser o que você quiser Desde que você se esforce A gigantesca falácia do século Continua Receptação Não Só pra quem recepta Produtos roubados ERP Só pra quem Mas aí é só produtos roubados Mas o cara pode chegar lá E te vender Por exemplo Um Playstation Vamos dizer Pega uma senhora Uma pessoa mais de idade Não precisa ser senhora Uma pessoa de mais idade As pessoas tem muita dificuldade Em certas coisas de tecnologia É natural E aí o cara se enrola lá E ele compra um celular E ele não era bem o que ele queria Porque ele não consegue mexer no celular Ele vai vender Aí ele vai vender Na hora de botar o anúncio Ele erra Ao invés de botar 900 900 reais não Ao invés de botar 2 mil reais O cara bota 200 Na hora de botar o anúncio Imediatamente Vai ter fila pra comprar Todo mundo sabe Que aquele anúncio tá errado Porque um celular desse Não vende por 200 Se o celular tá funcionando Então todo mundo sabe Que a pessoa do outro lado Errou Que quer se aproveitar Do erro alheio Você quer se aproveitar Do outro Exatamente como o exterior Atário Quer se aproveitar De vocês O cara só tenta Te vender um curso Desses Dizendo que você vai ganhar Mil reais por dia Porque tá cheio de otários Achando que vai ganhar Mil reais por dia No mercado E que vai ser simples Não vai Não vai Mas como tem muita gente Achando que vai E que o cara Simplesmente trabalhou Pensa assim A humanidade Os 8 bilhões De pessoas Do planeta 7 bilhões E 800 milhões Não vivem de mercado Essa gente trabalha De sol a sol Quase todos os dias Da semana E mais ou menos Dois terços Da humanidade Trabalha 6 dias por semana 12 a 13 horas Por dia Gente burra né meu irmão Por que? Porque se o cara Pode largar aquela porra Toda e ganhar dinheiro No mercado Tão fácil Não é? Não, não é Porque a maior parte Das pessoas físicas Entram no mercado E perdem dinheiro Simples Mas as pessoas Querem acreditar Sabe por que? Porque minha mãe Diz que eu podia ser Tudo aquilo que eu quisesse ser Desde que eu me esforçasse Essa é